Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yaukai. O vídeo de hoje vai ser uma OCP baseado num conto. No caso, o nome do conto é Para mim e para você. É um conto que eu escrevi por desafio, né? Há muito tempo atrás. Enfim, é sobre aquele canal lá de vídeo da Literatura Sutra, né? Que fazia Desafios e tal. E a gente pegava os vídeos que ela fazia. Vou linkar o vídeo de embaixo do desafio. Aí, no caso, a gente escrevia seguindo as regras do momento, né? Esse desafio em particular tinha palavras muito estranhas que você tinha que usar no meio da história, no meio do conto. E o tema do conto, o tema do vídeo, no caso, que eu vou debater, é mais ou menos o impacto do desconhecido, né? Acho que eu pôr esse título mesmo. Que seria uma interpretação possível junto à leitura do conto. Vocês dão uma olhada. Vou passar o conto rapidamente para vocês verem como ele é, né? Então, esse é o conto, né? Para mim e para você. Um conto bem curto. Vocês podem ler. Eu deixo também o link embaixo. E por que que o título dele... Título dele, não. Título do vídeo, no caso, eu tô trabalhando com essa teoria de impacto do desconhecido, né? Que é o seguinte, né? Quando você pensa num personagem, ou quando você pensa numa situação entre pessoas, você pensa numa situação onde você consegue nomear, consegue descrever, consegue interagir com ela de maneira mais ou menos experimentada mesmo, ou mais ou menos conhecida. Você tem uma vivência ou um conhecimento, enfim, uma carga ali que te garante que a sua relação esteja mais ou menos sob controle, né? E aquilo que você conhece, você consegue transformar, consegue, enfim, ter N possibilidades de interação. Agora, o impacto desconhecido, no caso, que o conto trata, né? É quando você tem muito conhecimento, muito pouco conhecimento, muito pouca empatia, ou mesmo afastamento, né? Num ser próximo. No caso de pessoas, o conto trata de pessoas, mas em personagens em gerais, né? Assim, pensa num personagem qualquer. Aí pensa que ele desconhece alguma coisa, né? Que ele... Enfim, não tem... É ignorante. É ignorante. Completamente ignorante sobre algum assunto, sobre um ponto em específico. E o que isso gera nele? Qual a primeira coisa que ele vai fazer? Ele já não conhece. Se ele não conhece, a partir do momento que ele conhece um pouquinho só, um pouquinho para saber que aquilo existe, qual o vínculo dele com aquilo que existe há pouco tempo para ele, ou que ele nunca viu, ou qual... O quanto de valor ele dá para algo que, para ele, é 99, ou 95% desconhecido, né? Aí, colocando em pessoas. O valor que você dá para pessoas que você nunca viu na vida. Para pessoas que você viu numa foto, para pessoas que você viu no jornal, ou para pessoas que você só sabe por números, por estatísticas. Ah, morreram tantos em tal desastre natural, ou... Sei lá. Não tem uma real experiência. Você tem uma experiência da sua empatia, mas não ligada diretamente para com o outro. Você tem empatia pela sua empatia. Você quer ser humano por ser humano. O personagem também, em geral, ele tem empatia pela empatia, ele teria um vínculo para consigo mesmo, para o seu lado moral. E, a partir disso, ele fantasia e materializa um vínculo para algo que ele nem sequer conhece. Para uma pessoa que ele não conhece, para uma situação que ele não conhece, para uma informação que ele não conhece. Enfim, é isso, mais ou menos, é o seu impacto, né? Porque tem que ser meio que construído do zero esse vínculo que não existe. Então, você usa o vínculo não para com a coisa que você desconhece, mas para com as coisas que você conhece. Então, você vincula-se à sua moral, vincula-se à sua empatia, para ter empatia por algo que você não tem conexão nenhuma. Então, é muito diferente você ter um parente que vem a falecer, ou que está doente, ou um amigo que está numa situação difícil, se você for uma pessoa agente boa e se sentir, enfim, comovido, ou tender a ajudar ou interagir com essa pessoa de animodos. Sim, você também pode ter esse mesmo ímpeto, usado como uma repetição dessa mesma regra, para alguém que você desconhece. Mas você só consegue ter empatia quando você tem um mínimo de conexão, e essa conexão, ela só depende do seu grau de profundidade nas relações, né? Digamos que você não conhece a pessoa e vá doar dinheiro, né? Ou doar mantimentos, enfim. Você faz isso constantemente, se fosse um amigo seu, você faria com que ritmo, quão mais próximo da pessoa você é, com quanto mais facilidade você teria para, de fato, ajudá-la, né? Para, de fato, estar junto e presente, estar ao lado. E dos desconhecidos, além de você não poder estar ao lado, você, a gente, em geral, tem um mínimo de empatia, esse mínimo de empatia pode ser utilizado em um momento, esse momento você vai, e o desconhecido volta a ser desconhecido. Ele entra num processo de, ah, agora eu reconheço que ele existe. Ele existe por cerca de um dia, existe por cerca de dez minutos, ou algo assim. E depois ele se esvai, evapora, né? Dissolve-se, porque não tem um contato, um lastro de relação contínuo. E ele volta a ser desconhecido. E você pode ajudar a pessoa num dia, no mês que vem ela pode estar amarrando de fome, ou você não sabe. Então, é muito brutal, assim. É bastante brutal. Mas esse é o ponto de reflexão, né? O quanto a gente tenta ser boas pessoas, mas a gente só consegue ser boas pessoas sem tiver contato permanente, um contato constante, um contato que eleve, né? A nossa qualidade de relação, nossa profundidade de relação. E é difícil de manter isso num contato desconhecido. E é legal pensar em personagens que tem essa, essa, esse vislumbre, né? Esse descobrir de pequenas coisas que eles não conheciam em absoluto. E a partir do momento que eles conhecem, eles podem interagir com elas, assim, tentando aprofundar ou não. Ele pode aprofundar ao ponto de ser mais conhecido do que desconhecido, ou seja, ter uma relação constante, virar um amigo, virar uma... ou conhecer o objeto, ou ser dono do objeto. Ou uma relação distante, de fetiche, de momento mesmo, de olhar, pensar, refletir, imaginar as coisas em um pequeno espaço de tempo. E depois desse espaço de tempo, as coisas seguirem em frente. E aquilo que, uma vez, não foi desconhecido mais, porque ele entrou em contato, foi uma coisa que foi conhecida, volta para o campo do desconhecimento. E a gente é isso. A gente vive na sociedade, a gente... Muitas pessoas morrem, muitas pessoas sofrem. A gente tem empatia, ou, no caso, mesmo com objetos. A gente deseja coisas que as pessoas possuem, mas se a gente não souber que elas possuam, tipo aquele dilema do carro de Cuba, né? Acho que é aquele dilema de se ninguém tem carro, ninguém liga para ter um carro, porque não tem a necessidade social de ter um carro. Celular é a mesma coisa. Quando ninguém tinha celular, ninguém precisava do celular. Agora todo mundo tem celular, meio que é um lastro social, de efeito consequência, efeito dominal, né? Onde as pessoas começam a interagir de maneira mais ou menos sincrônica. E ter objetos, e o modo de ver o mundo, o modo de interagir com o mundo, de maneira mais ou menos parecida. E é isso. A gente tem esses lastros afetivos de transmissão coletiva. E eles precisam de uma espécie de cenário, de ambiente, para que eles se desenvolvam. E é mais ou menos esse o debate do conto, né? Não há possibilidade de reflexão. Na verdade, o conto não debate tanto isso. Ele debate uma perspectiva mais isolada de falta de empatia mesmo, né? Porque é difícil ter a mesma empatia para com o desconhecido do que para com o conhecido. É difícil sentir as mesmas coisas, sofrer do mesmo modo. E a gente meio que simula, né? Não que não seja simulação o fato já presente da gente, mesmo com o conhecido, sentir empatia. Pode ser também em parcela a simulação. Mas para com o desconhecido, para uma pessoa distante, a gente simula a empatia. A gente simula se importar, né? E, sendo bem sincero, é um modo de se sentir bem consigo mesmo, mas é mais para si mesmo que para com o outro, muitas vezes. Então é muito egoísta em vários modos de pensar, né? E essa é uma reflexão que a gente pode fazer. E entender o como a gente pode, a partir do entendimento disso, mudar ou fazer de outro modo, não sei. é um outro modo de interação. Desculpe pelo gaguejo bastante quando eu falo para fazer vídeo, mas enfim. Era essa a ideia geral, acho, do debate. Não vou me estender mais. Leiam o conto, se puderem. É um conto curto. Debate uma ideia do que você conhece e do que você desconhece. Por exemplo, vocês não me conhecem, então é fácil de, sei lá, se quiser falar coisas ruins. Não se sente culpa, né? Porque não é alguém com quem você se importa. Ou o contrário também. Você pode querer se importar com alguém que você não se importa porque você tem essa índole também, às vezes. Mas essa pegada eu vou cortar o vídeo aqui para não ficar me enrolando. Obrigado por me ouvirem e até o próximo vídeo. E é isso, pessoal.